O governador do Espírito Santo anunciou na tarde de hoje concurso público para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, o IASIS. Vou colocar na minha tela aqui o pronunciamento do governador, depois eu vou comentar um pouco sobre esse concurso. Compartilhe essa boa notícia. Mais oportunidade de concurso público, agora no sistema socioeducativo. São 1.026 vagas, sendo 850 vagas para agentes socioeducativos e 176 vagas para a área técnica. Uma oportunidade para você, não é isso, Fábio? É isso, governador. O concurso será, então, para agentes socioeducativos, nutricionista, serviço social, pedagogia, psicologia, direito e terapia ocupacional. Parabéns, governador. Fortalecer o sistema socioeducativo é gerar oportunidade para a juventude capixaba. É isso aí, foi o anúncio do governador no Instagram dele. Tem aqui também a notícia no site da Gazeta aqui. O governador do Espírito Santo vai abrir concurso para mais de mil vagas. A maioria dessas vagas, pessoal, é para esse cargo aqui, com 850 vagas. O cargo de agente socioeducativo, que cuida de menores infratores. E 176 vagas para áreas específicas. Então, são áreas destinadas aí como direito, parte de nutrição, como foi falado ali no vídeo também. Tem outras áreas aqui. Nutrição, serviço social, direito, psicologia, pedagogia e terapia ocupacional. O salário, a remuneração, R$ 3.614,00 para agente socioeducativo, exigência apenas de ensino médio. E os outros cargos aí, que são específicos, remuneração de R$ 7.222,00. Para os cargos aqui de ensino superior, esses outros aqui citados aqui, eu não consegui levantar muitas informações. Porém, pelo que eu vi, eles fizeram um processo, o último concurso, na verdade foi um processo simplificado, um processo seletivo simplificado. E o último concurso para agente socioeducativo aconteceu abertura e anúncio do edital em 2022, início das inscrições em 2023 e contou com 400 vagas inicialmente. Foi a IDCAP, a banca organizadora, e ele contou aí com questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. Essa aqui foi a instituição que organizou esse concurso. Tem aqui publicação do edital, 2022, início das inscrições, 24 de janeiro. Tem aqui o edital, eu baixei o edital aqui para vocês. Também tem redação, né? E a exigência desse cargo de agente socioeducativo é de apenas ensino médio. São raras as exceções que a gente tem aí para concursos dessa área, né? Normalmente concurso de área policial. Tecnicamente não seria um concurso da área policial, mas é um concurso que tem relação com a área de segurança pública, mesmo que digam que seria mais um da área de educação, né? Mas não tem jeito. Jovens infratores estão mais para a área de segurança pública do que para a área de educação, né? Socioeducativos. E a gente tem aqui algumas informações que eu consegui separar. Aqui, ó, material para você estudar para esse concurso. Eu já vi aqui que no GRAM tem um material para esse concurso com as questões do último edital. A gente não sabe se terá alguma diferença no próximo edital. Então, o que a gente tem que se basear é no último edital. Ó, o valor do material avulso, R$415,00, se você não comprar pelo meu link. Mas, se você usar o link que eu tenho na descrição, você vai economizar e muito no material avulso. Ele vai sair, ó, por R$291,00. E outra opção que você tem é você adquirir sua assinatura ilimitada. Aí você tem acesso a todos os conteúdos que você tem na plataforma lá do GRAM. Para isso, você vai no link na descrição do meu vídeo e clica em assinatura ilimitada para poder assinar. Melhor, vou deixar um vídeo aqui que você vai aprender como que funciona a assinatura ilimitada do GRAM Cursos por dentro. Deixa aí nos comentários o que você achou desse concurso. Se você vai estudar para esse concurso ou se você já está estudando para as carreiras policiais, né? E vai fazer esse concurso aí também dentro do seu arcabouço de concurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo informativo para você aí que está estudando para as carreiras policiais. Para acompanhar mais conteúdos sobre concursos públicos das carreiras policiais, inscreva-se aqui no canal. Sou Claudio Mar Pedrosa. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.